Deus tenha piedade de nós, apesar de toda essa maldade que nos rodeia, Deus tenha piedade de nós apesar da nossa sociedade estar perdida, Deus tenha piedade de nós, apesar dos governos, das corrupções Deus tenha piedade de nós, apesar dos traficantes, Deus tenha piedade de nós, apesar dos assassinos Deus tenha piedade de nós, apesar das corrupções, até nos lugares santos, Deus tenha piedade de nós apesar de tudo, apesar de todos, apesar de todo o erro, de toda a queda, de toda a maldade, de toda a perdição Deus tenha piedade, misericórdia de nós, sim Senhor, nós só podemos pedir misericórdia, nós só podemos pedir tem piedade, porque é muito grande o nosso erro, nossa fraqueza, nossa pobreza estamos todos vacilando, titubeando, lutando para sermos bons e melhores tem piedade de todos nós, Senhor Deus, dá-nos a tua salvação, pois sem ti estaremos no chão e nada restará de nós, vinde Senhor, vinde Senhor Jesus, salva-nos, Deus tenha piedade de nós que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém